Música Neste domingo, 21 de janeiro de 2018, foi realizada com sucesso a segunda cavalgada da fazenda Caixara no município de Mairi, Bahia. Cavaleiros e Amazonas saíram de Mairi, atrás do paredão de Arielson Rios, passaram no centro da cidade, depois seguiram para a fazenda Caixara. Música Para meu irmão Jão, eu quero lhe convidar, dê uma segunda pra mim, porque o bicho tá a pegar. Pedro do Feijão tá aqui, querendo me escarrerar. Ei, 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 ei. Aconteceram competições de Moar de Sela, Macha Batida, Macha Picada e Mirim, com julgamento do juiz Cícero Alagoano. Depois das 19h, aconteceram os shows de Pedro Batista e Ed Silva, com a participação do paredão de Júnior CDs. O evento foi realizado por Del de Joaquim e Itamala Cerda, com apoio da Prefeitura Municipal de Mairi, alguns comerciantes e amigos. Música Música